Meu nome é Alexandre Chico de Carvalho, as pessoas conhecem eu como Alex, 47 anos já, hein? Quem vê não acredita, né? Comecei nessa carreira de tatuagem, acho que desde pequeno, meu primo já escutava banda de rock, daí eu via as bandas de rock todos tatuados pessoal, red hot, aí eu falei, putz, quero ser igual os caras, né? Comecei a desenhar, pegar os amigos, com canetinha já, brincando de tatuagem no braço das pessoas, saindo dos amigos, nossa, aí daí foi embora, não parei mais, né? É um estilo de vida, né? Saí daqui, não sei o que eu vou fazer mais, se aposentar, não vou fazer mais nada. Eu faço um estilo de um pouco de tudo, né? O que eu gosto mais é de tribal, né? Que é mais o preto puro, que é uma coisa mais indígena, né? Eu trago de pouco de tudo, né? Mas eu gosto mais de preto, né? O preto, o que mais predomina em mim é só preto. Tem o Guadalupe, aí tem aqui a Santa Morte, tem o Pontilismo, tem a Nato de Nascimento, que é o Dada, aí tem um pouquinho de Dragão, um pouquinho de tudo, né? E o mais importante está na minha perna, que é a tatuagem da minha filha, que eu carrego comigo. E o mais importante está na minha perna, que é a tatuagem da minha filha, 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 que é Tchau.